No dia 20 deste mês de novembro foi lembrado o dia da consciência negra. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu convidei para estar aqui hoje o professor Gilson Moreira, que inclusive é vereador em Orlândia, é vice-diretor aqui do programa Escola da Família na Escola Eda Marcuse, também a professores. E estar aqui hoje é para a gente falar um pouquinho sobre o que representa essa data que já passou, mas a discussão é sempre atual. Muito obrigado pela visita hoje aqui, Gilson. É um prazer recebê-lo para falar um pouco sobre esse assunto aí, que é sempre atual. Obrigado. Eu que agradeço ter uma oportunidade, um convite, a oportunidade de conversar sobre um assunto polêmico e que as pessoas dificultam um pouco mais justamente por falta da conscientização. A partir do momento que a pessoa se conscientiza um pouco mais, ou seja, deixa de ser ignorante, ou deixar de ser ignorante, eu quero dizer, é você tomar conhecimento, tomar ciência. A partir do momento que você procura na história um pouquinho mais conhecer o que significou a vinda do negro para o Brasil, vamos falar do nosso país, vindo para o Brasil, de que forma que vieram. Então, eu acho que as pessoas, infelizmente, ouvem muito pouco, até mesmo dentro da própria história, na matéria história, dentro da escola. Agora, essa lei que foi sancionada em 2013 no Brasil, começou a valer, que é uma data sobre a consciência negra, uma data para a reflexão de todos. Em algumas cidades brasileiras, inclusive capitais, essa data geralmente é feriado, feriado municipal por conta disso. O que representa, na prática, essa data, Gilson? Como você disse, em 2003 foi sancionada a lei, só que não tendo a obrigatoriedade de todos os municípios. Então, município que, no caso, teria pretensão, teria que estar fazendo uma lei municipal para estar aguardando esse dia. Mas, muitas pessoas comentam assim, há mais um feriado, para que tanto feriado? Então, eles acham que quando você pede ou faz, propõe um projeto de lei, pedindo que se faça um feriado em uma data como essa, é somente para matar o dia de trabalho. Então, não é para isso. Então, seria destinado que eu até não ficaria somente no dia 20. Então, vamos dizer que do dia 15 ao dia 20, que fossem feitos trabalhos, exposições, porque o negro tem uma participação muito efetiva na cultura brasileira. Tanto de parte de vestuário, tanto de alimentação, de dança, a capoeira que veio dos escravos, que era uma forma de defesa deles. E hoje em dia, você vê que tem muita gente que gosta de uma capoeira. Então, seria uma semana destinada a isso. Então, documentários relacionados, falar um pouco da vida das lideranças negras, as pessoas que deixaram de viver a própria vida para defender uma causa. Então, isso eu acho muito importante. E muita gente não conhece, não sabe. Tanto é que eu gosto muito, nesse período que eu te disse, de 15 a 20, eu tenho algumas camisetas com essas lideranças. Então, um dia eu usei do Nelson Mandela, outro dia do Martin Luther King, outro dia do Malcolm X, e com a foto estampada no peito e uma frase deles. E os alunos perguntavam, pô, quem que é esse? Então, é uma forma de você estar incentivando que eles pesquisem. Então, eu falei, não, pesquisa para você saber um pouco mais. Então, eu falava meio sucinta, só um resuminho, e eles mostraram o interesse em saber quem era aquele da foto que eu estava carregando na camiseta. Agora, realmente esse dia da consciência negra, o que você tem analisado, Gilson, com relação a São Joaquim, até a Orlândia, cidades que você conhece nessa data? Tem gerado frutos efetivos? As pessoas têm parado para realmente avaliar, fazer uma reflexão profunda com relação a isso? O que você tem percebido? Eu falo assim, até mesmo uma frase de Nelson Mandela, que o preconceito pode ser diminuído a partir da educação, ou seja, você buscar conhecimento. Não nessas palavras, mas o sentido é esse. Então, eu acredito que, como eu sou professor estadual, então eu faço a nossa região, já fui professor em Borragu, no Orlândia, Salles, no Poranga, em São Joaquim, tive aulas também em Guará. Então, eu faço a nossa região pelo fato de ser a nossa delegacia de ensino, a sede de Serequim e São Joaquim. E a gente percebe que esse assunto, ele é de uma forma assim, igual na forma de pensar, independente do município que você está. Então, existem aqueles que não têm o preconceito, fica de boa na tua companhia, conversa, sai para alguma balada, e não sei o que, te convida para frequentar o círculo mesmo de amizade dele, sem olhar a tua cor, ou seja, não vê isso. Então, ele vai mesmo, ele é movido pelo sentimento. Eu acho que aqueles, não falando de religião, mas eu acho que por Deus somos todos irmãos. Então, independente da cor da pessoa ou do credo, as pessoas têm que aprender, principalmente, é o respeito. E eu acho que é o que está faltando, sabe, no ser humano hoje em dia. Agora, a gente tem visto que no mundo também tem acontecido, inclusive um jogador de futebol que foi hostilizado recentemente em um jogo na Europa, até a própria primeira-dama norte-americana foi chamada de macaca de salto, e algumas ofensas racistas, como a apresentadora da TV Globo, que faz a previsão do tempo, a Maria Júlia também foi agredida, a Thais Araújo também, que é uma atriz brasileira, que também sofreu algumas ofensas racistas nas redes sociais. Vendo tudo isso, você acredita que o preconceito realmente ainda existe? O preconceito com relação a isso tem melhorado, tem avançado a conscientização das pessoas, Gil? O que você analisa? Olha, melhorado, melhorado, De uma certa forma, sim, é o que eu te disse, você, quando mexe com pessoas, você está lidando com pessoas com diversas formas de pensar, então, que pensam diferente ou igual a você. Quando você pega um que pensa igual a você, então é mais fácil de lidar o assunto. Quando você pega um que não, então o negócio não é desandado. como você mesmo disse, da Maju, desses atores todos, a tolerância, e eu não diria nem que seria pelo preconceito, eu falo que é a falta de capacidade que algumas pessoas têm de correr atrás daquilo que é de algum objetivo. Só para você entender melhor o meu raciocínio, se eu chego, somos amigos a longa data, te encontro, Oi, Estê, como é que você está? Ou, eu estou bem, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, o negócio está sofrendo, está melhorando, estou bem no amor financeiro, está tudo 100%. A pessoa abaixa a bola e acaba ficando. Se for teu amigo, ele vai te cumprimentar com sorriso, mas se essa pessoa está só querendo saber qual é a sua situação, ele vai ficar pê da vida. Poxa, eu estou numa pindaíba, meu amigo está numa situação tão boa assim. Agora, se fosse o contrário, você só reclamasse da situação, esse amigo, ou eu, no caso, eu vou dizer o exemplo, eu vou chegar, poxa, minha vida está danada, mas o caboclo está danado e meia. Então, infelizmente, as pessoas ainda se apegam no bem material, é o que você tem, porque você vale pelo que você tem. Então, se o negro tem algum bem, ele é até mais tolerado. Não amado, tolerado. Como citando Pelé, que é o rei do futebol, se o Pelé não fosse o Pelé, se ele não tivesse o status, onde ele está, quem seria o Pelé? Mais um negro qualquer. Sabe? Então, infelizmente, as pessoas medem o teu valor pelo que você tem. Mas isso não seria só apenas na cor da pele também, Não, 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 por isso que eu usei. Até as pessoas de todas as raças que têm uma ascensão profissional, que têm uma condição financeira melhor, é claro, a gente percebe que muitas vezes é tratado um pouco diferente, porque também há o preconceito social, que também é grave, né, Gilson? E quando junta as duas situações, o preconceito racial e o preconceito social, que às vezes junta as duas situações também, é pior ainda. Infelizmente, ainda existe isso. E o semelhante atrai semelhante é uma frase que a gente só pode usar mesmo, né, entendeu? O semelhante atrai semelhante, o rio corre para o mar. Isso por que corre para o mar, né? Porque é um nível mais baixo. É isso? Então, por isso que é essa proximidade, esse chamativo. E as pessoas, semelhante atrai semelhante, e aí? Não, tem uma inversão. As pessoas não conseguem aceitar o outro da forma que o outro é. Sabe? Então, tudo que eu tenho, tudo que é meu, inclusive, qualidades e defeitos, né, às vezes pode causar no outro um respeito e uma consideração por isso, ou um sentimento contrário. Agora, a gente sabe que desde a época da colonização do Brasil, quando teve a escravidão, que os negros vieram para o Brasil, depois teve a abolição, só que, de fato, realmente, na época, há muitos estudiosos que falam isso, que não aconteceu de fato, porque teve a abolição, eles não tinham para onde ir, não tinham onde trabalhar, acabaram ficando, desde aquela época, à margem da sociedade. Aí teve a ocupação dos morros, e isso foi vindo por conta, desde a época da colonização. E os avanços têm acontecido, né, professor Gilson, mas é importante se alentar que isso é um fator histórico também do Brasil, né, infelizmente. Quando você tocou no assunto, a própria Lei Áurea, que a princesa Isabel assinou, foi o primeiro dos golpes, vamos dizer, porque o movimento para conseguir a liberdade era tão grande com a formação dos quilombos, que eles viram que em qualquer momento os negros iam tomar a liberdade. Então, para não ficar mérito daqueles que estavam lutando para conseguir um direito, que é a liberdade, foi feito o quê? Não, então, antes uma princesa assinar, que está acabando, vai falar, não, tanto é que a história fala só isso. E como eu te disse, antes da gente começar a entrevista, que eu te falei, o negro para trabalhar ele servia como um escravo, mas assim que teve a abolição, ele não servia para ser um salariado. E foi como você disse, foi jogado para as ruas, aí foi para a margem. Ocupando os morros, especialmente no Rio de Janeiro, que a gente vê hoje as favelas, já começou naquela época, porque não tinham onde morar, os espaços físicos no Rio de Janeiro eram muito caros, como eles não tinham condições, eles foram sendo obrigados a fazer essas ocupações, que hoje a gente vê as grandes favelas que tem no Rio de Janeiro. E não é só no Rio de Janeiro também. Não, sem dúvida. E como você mesmo disse, uma pessoa fazendo uma faculdade, querendo ser um profissional em qualquer área que ele se destaque ou que ele tenha vontade, isso ajuda muito. E, às vezes, até me questionam, Jus, mas e as cotas para os negros em faculdade? não é uma forma de preconceito ou até mesmo de incapacidade? No início, você sabe que eu pensava mais ou menos assim. Um pouco eu já estava achando que nós não temos capacidade de estudar e conseguir por mérito. Só que, infelizmente, com toda essa história da escravilão, sair, jogar, não servir para ser um assalariado e ter as formas de vida da forma que eram, muitos tiveram que deixar de estudar para trabalhar, para ajudar no orçamento familiar. eu passei a olhar isso de uma forma diferente. Seria uma maneira de corrigir esse fator histórico que os negros precisavam passar por conta desse problema da exclusão durante esses anos todos? Seria isso, né, Jus? Mas se a Constituição realmente fosse igualdade para todos, que saísse do papel e não só no papel que está escrito você tem direito de expressão, você tem direito de ir e vir, nós sabemos que não temos e infelizmente com a criminalidade crescendo da forma que está crescendo, você não pode ir em determinados lugares em certos horários, você não pode falar o que você pensa, o que você, entendeu? Então, a Constituição ela te garante isso, mas na realidade você tem que parar e pensar. Então, é bastante complicado. Então, a partir do momento que essa igualdade realmente exista, extinga-se, cotas, e aí então mostra que realmente a igualdade está prevalecendo. Porque a gente até sabe algumas pesquisas que a grande parte das pessoas que acabam morando nas periferias, até em favelas muitas vezes, são os negros por conta dessa questão da exclusão. e deveria haver também uma mudança na política das faculdades, das universidades e priorizar aquelas pessoas que mais precisam, aquelas que não teriam condições de pagar uma mensalidade muitas vezes. Porque a gente vê o inverso, as pessoas que têm dinheiro estudam a vida toda na escola particular, aí elas conseguem uma vaga na universidade pública e aquelas pessoas que estudam na escola pública a vida toda, no final ela tem que acabar pagando para fazer uma faculdade. Há uma mudança de valores no Brasil nesse sentido, né? É que infelizmente você já cursou uma faculdade e também nós sabemos a dificuldade que é porque na minha época hoje eu estou como professor já há 24, 20 para 25 anos. Então, sendo uma família de cinco irmãos onde eu perdi meu pai, sou o mais velho e nessa época você tem que trabalhar para poder ajudar no orçamento familiar, como eu tinha dito. Então, é bastante difícil e complicado. Então, você busca mediante as suas condições. Está mais fácil ou não é? E, lógico, eu estou hoje, estou com 51 anos e eu estou terminando mais uma faculdade à distância, porque é presencial para mim hoje já fica mais complicado. então, eu acho assim, vivendo e aprendendo, eu acho enquanto você puder buscar, enquanto você puder buscar informações, você tem que buscar, você não pode acomodar. E essa forma de crescimento, buscando informações, você se torna uma pessoa, um ser pensante assim, mais tranquilo, porque você consegue ouvir certos assuntos e tocar em certas coisas polêmicas sem polemizar. Você consegue, de uma boa, fazer com que o outro passe a entender e ver que não é bem por ali. Você, como professor, Gilson, que também convive com essa questão, deve ter bastante alunos também que conversam sobre o tema, sobre a questão da consciência negra. as pessoas, querendo ou não, estão ficando mais conscientes, mais politizadas, estão procurando saber mais sobre as políticas públicas, saber por que que é assim, por que que não muda. As pessoas têm ficado mais conscientes, querendo ou não? Não é uma porcentagem que a gente gostaria de estar comentando, mas tem, tem crescido, tem aumentado. As pessoas que têm olhado esse assunto sobre negros, brancos, a convivência em comum de uma forma mais amistosa. Então, tem melhorado sim. Não vou falar para você que tem piorado. Então, tem melhorado. Inclusive, eu estou numa escola que faz um ano que eu estou lá como vice-diretor pelo programa Escola da Família e quando eu cheguei na escola, porque eu já lecionei lá. Você disse, sou professor, minha disciplina é química. Então, teve um ano que eu lecionei lá nessa escola como professor e no período noturno. Então, não é fácil. É por causa da mentalidade. Então, quando você chega a um professor negro numa sala de aula, o primeiro impacto a pessoa fica tentando te, fica te fiscalizando, fica te vigilando. Mas a partir do momento que eles passam a te conhecer um pouco mais, aí você conquista o respeito deles. Isso não só com o negro, isso é com todas as pessoas. A gente tem o fator a primeira vista, você para, fica analisando para ver se dá para chegar e como chegar. Então, isso nas escolas é a mesma forma. Mas tem melhorado sim o comportamento deles. É uma coisa que às vezes dá até prazer. eu antes de estar desse mandato como vereador na minha cidade eu trabalhei num projeto adolescente no esporte. E os adolescentes que passaram por mim eu encontro até hoje na rua e o pessoal até comentam, independente da cor, independente da... Fala, o projeto na tua época era uma coisa que dava gosto. Isso você escuta e a forma de carinho é que os meninos tratam você sem olhar para que cor você é. Então, e isso é uma coisa gostosa de ver, gostosa de se ouvir e gostosa de praticar. É importante a gente salientar como você disse, na Constituição já nos garante isso, que todos são iguais perante a lei e todos têm direito de ir e vir, independente da cor, da raça, da religião, da questão da preferência sexual, da questão de gênero, todos são iguais perante a lei e que se isso fosse resguardado de fato, não precisariam de ter todas essas leis em busca da questão social, de resguardar os direitos, da questão também social, racial e por aí vai. É importante que as pessoas se conscientizem que todos, na verdade, de fato, são iguais perante a lei e todos merecem ser respeitados por esse tal fato. É importante a gente sempre falar isso, viu Gilson? Fiquei feliz em receber, receber você para falar um pouquinho sobre essa data muito importante que é o dia da consciência negra e todos reflitam sobre essa questão. Obrigado. Eu que agradeço e até mesmo para a gente estar encerrando, eu gostaria de, é uma frase que eu gosto muito de comentar, é uma frase de Nelson Malella ele comenta o seguinte, ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor de pele, pela religião ou qualquer outra característica que essa pessoa tem. Essa pessoa ele passa a odiar porque ele aprende a odiar um outro e o que é diferente. Mas se a pessoa tem essa capacidade de aprender a odiar, então ele mostra que ele tem capacidade de aprender a amar. E a partir do momento que você passa a amar o próximo, a amar o outro, da forma que ele é, da forma que ele, que Deus o colocou, então as coisas fluem de uma forma muito boa. Eu acho que viver é muito bom e você passa a viver melhor ainda quando coloca isso em prática.